Oi pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o que três empresários aqui do Guarujá fizeram em prol do meio ambiente e ainda divulgando sua marca. Eles produziram essa sacolinha. Aqui tem as marcas de cada um dos participantes, o Paulus, a Soliprint, a Escola Internacional. E eles estão divulgando na sacola os mandamentos da sustentabilidade. É uma ação ecológica e gera uma imagem muito boa para casa. E economia. Parabéns para a Soliprint e para você pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar de um projeto tão importante que contempla a sustentabilidade, o tratamento do lixo, que é um assunto muito importante, que a gente tem que levar isso muito a sério. Então, espero que isso daí chegue aos órgãos competentes para poder divulgar isso mais ainda e fazer um trabalho bacana para a gente poder cuidar bem do nosso planeta. Bom, a Escola Internacional, ela prima por trabalhar traços de caráter na formação de seus alunos. E ser responsável, ser colaborador, são traços de caráter muito importantes para nós e muito trabalhados dentro da escola. Então, como empresa, nós não pudemos nos eximir de ter a mesma atitude dentro da nossa comunidade. O Guarujá merece esse cuidado. Eu acho que é um exemplo que a nossa escola e outros parceiros estão dando para a nossa comunidade para que mude a situação, para que todo mundo tenha uma atitude sustentável, cuide do seu lixo, tenha noção do que está fazendo, porque isso é para o benefício de todos. A gente tem que se importar com as pessoas. As pessoas são mais importantes. Eu gostaria de entender qual a importância disso para vocês, como comerciantes aqui no Guarujá. A gente teve a ideia de, com alguns outros parceiros, conhecedores, de fazer essa escola no papel craft. A gente está tendo aí um conhecimento que é notório a todos, para a gente fazer um trabalho com a sustentabilidade, uma preocupação com o nosso meio ambiente. E estão buscando também melhorar nossas embalagens, diminuindo o plástico, tirando os opor, reaproveitando mais as embalagens. E aí surgiu também a ideia de reutilizar. Não estou me inventando a roda, mas já acontece em alguns locais. E a gente vai bonificar, a gente vai presentear em desconto do consumo para os nossos clientes que devolverem o número de chique de sacola. Então vocês estão apoiando a ideia da sustentabilidade com esse trabalho. E além de tudo, além de ter feito a sacola, agora ainda vão bonificar quem as trouxer de volta. Sim, sim. Muito bem. Ainda que seja um percentual muito pequeno, movimentar, fazer as pessoas me darem as atitudes. Porque muito se fala de sustentabilidade, mas pouco se faz, né? Na verdade, nós temos muito a aprender e muito a fazer. E a intenção é provocar alguma mudança na população, na nossa região em geral. Legal. Parabéns para vocês. Carolina, valeu. Paulo, muito obrigado. 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 Obrigado.